É assim Diz pra mim, Senhor, e de coração Que me disse aquelas coisas boas Daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não Quanto mais abrir os olhos pra acordar Não Se lembra quantas vezes rimos juntos Ou discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar só fez acontecer O que tá rolando agora é a verdade Se tem saudade Se ainda tem saudade Aquele mistério Para com esse mistério Vira Uma boa Fala sério Fala sério Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, não Não, não Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, não Não dá mais vontade nem de respirar